Se ainda restasse um pouquinho do amor Da festa que foi nossa lua de mel Se ainda restasse um pouquinho do amor O de nossas vidas com tanto calor Com tanta verdura, com tanta paixão Eu sei que não sou mais o seu grande rei Rainha não és mais o meu coração Os panos de fundo caiu, terminou Pensamos aplauso, fizemos o show O amor foi bonito enquanto durou E agora cada um vai pro seu lado O amor já terminou, tudo acabado E agora cada um vai pro seu lado O amor já terminou, tudo acabado O amor já terminou, tudo acabado Eu sei que não sou mais o seu grande rei Rainha não és mais o meu coração Os panos de fundo caiu, terminou Pensamos aplauso, fizemos o show O amor foi bonito enquanto durou E agora cada um vai pro seu lado O amor já terminou, tudo acabado E agora cada um vai pro seu lado E agora cada um vai pro seu lado O amor já terminou, tudo acabado Eu sei que não sou mais o seu grande rei Quando você quiser voltar Estou pra te inspirar Estou pra te inspirar Com tudo, com grande amor Foi você quem me deixou Tentando me encontrar Um amor melhor que o meu Quando você foi embora Quando você foi embora Quando você foi embora Os dias pra mim Foram triste demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o teu amor for sincero, meu bem Não adianta você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o teu amor for sincero, meu bem Não adianta você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o teu amor for sincero, meu bem Não adianta você Não adianta você Não adianta você Vivendo comigo, pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim É pra quem gosta de beber cachaça E amar bem gostoso Você falou que vai voltar Volta logo Volta logo Volta logo Eu ando tão sofrido Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Oi Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Oi Vem me derrubar Eu gosto de viver Sem você, meu amor Eu juro que eu não sei de nada Você falou que vai voltar Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu ando tão sofrido Oi Vem me derrubar Volta vindo e vê Vem tirar de mim Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oi Vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor Eu juro que eu não sei de nada Oi, volta, vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oi, vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor Eu juro que eu não sei de nada Eu não sei de nada Nesse corpo negro e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo No teus olhos, no teu beijo No teu jeito de abraçar E foi com isto que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada exige em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, uma fama Mon amor, meu bem, uma fama Nesse corpo negro e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo No teus olhos, no teu beijo No teu jeito de me amar E foi com isto que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada exige em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, uma fama Mon amor, meu bem, uma fama Mon amor, meu bem Meu bem, eu te amo demais Eu te adoro Vamos curtir ao vivo Mais um sucesso pra você Pitulinha do Prega Essa música manda especialmente O meu amigo Gordo E a sua esposa Inês, é? Tu não volta pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A penceira que eu fiz Foi deixar você E ao meu lado Só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu De banal Mal gildadá H menor É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar De banal De banal Mal gildadá Mal gildadá H menor Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Perto de mim Divaná Mal gildadá Amor I love you Divaná Mal gildadá Divaná Divaná Ei, ei, ei Divaná Mal gildadá Mal gildadá Divaná Divaná A CIDADE NO BRASIL 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 Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho volte logo o anjo meu Não tenha medo desse amor bonito Com sua manhã Ai meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não, não tenha medo desse amor bonito Com sua manhã Ai meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Estava tão triste quando ela apareceu Meus anos que fascinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui de Manaus Saber na mesa Estou acabando a peste Apesar de colher as batatas da terra Se ela é o morango aqui de Manaus Com a Inácio eu vou até pra guerra Se vai Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Pra todos os corações apaixonados Quem é que não sofre por uma mulher gostosa Estava tão tristona quando ela apareceu Meus anos que fascinam logo estremecer Os meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui de Manaus Saber não existe Sou cavalo a peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vai Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afanço e defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisa que não sou Mas depois eu pego Mas na verdade é que eu sou louco por você E eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te amo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só sei que te amo Deixa de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Falo o tipo, faço coisa que não sou Mas depois eu nego Mas na verdade É que eu sou louco por você E eu tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te amo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Vamos segurando o clima, rapaziada Vamos beber, vamos beber Alô, dona Rosa É pra você, meu amigo Ancílio Minha amiga, senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou E onde venho E nem pra onde vou E onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga, senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhaça Em cima da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra as doites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Nega, senhorita Vem morar comigo Nega, senhorita Vem morar comigo Oi, nega, senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pra as doites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Nega, senhorita Vem morar comigo Oi, nega, senhorita Vem morar comigo Nega, senhorita Vem morar comigo Essa é a mando pra Inácia Meu amor Eu te vi Pela primeira vez Eu tremi tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro Que menina Me fez Nascer no peito Essa paixão E agora eu não durmo Eu não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos E de todos os meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca brinda Um beijo deus Princesa A deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Há mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Há mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora eu não durmo direito Pensando em você Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos E de todos os meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca brinda Um beijo deus Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Há mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Há mau tempo Pra poder um pouco te ver É mais um do Amado Pra galera curtir Ela chega tão lenta e tão bela Hoje é sucida E abra a janela Sempre com a mesma Delicadeza E depois da minha sala Ao lado Atende o telefone E anota os recados E coloca sobre a minha mesa Ela chega Toda sorridente Trata bem Todos meus clientes Para ela Dá um sacrifício Pois o meu coração Não quer entender E o que ela faz Com tanto prazer É o dever Do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ela chega tão lenta e tão bela Puxa as coxina E abre a janela Sempre com a mesa Delicadeza E depois da minha sala ao lado Tende os telefones E anota os recados E coloca sobre a minha mesa Ela chega toda sorridente Trata bem Todos meus clientes Para ela Não há sacrifício Pois o meu coração Não quer entender Que o que ela faz É com tanto prazer É o dever Do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir para no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual E julha Ó, chama pra você Um beijinho na boca Gostoso doce mel Meu amor O que será? Garotinha do vovão Arrebentado Vem que eu vou te ensinar A dançar Beijinho na boca Gostoso doce mel Meu amor O que será? Garotinha do vovão Arrebentado Vem que eu vou te ensinar A dançar merengue Ai, 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 merengue O último gostoso Pra balançar Boca, toca, merengue A senhorita Você vai gostar Deixa rolar quem vai Deixa rolar quem vem Fantasia da cabeça Tudo no bem Vou mergulhar na flor Sentir teu sabor Tá ficando Tá gostoso E é nessa que eu vou Arrebentado Arrebentado Arrepia Deixa rolar quem vai Deixa rolar quem vem Fantasia da cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na flor Sentir teu sabor Tá ficando, tá gostoso e é dessa que eu vou Ai, 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 merengue Fugiu gostoso pra balançar Toca, toca, merengue Senhorita, você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasia na cabeça, todo mundo vem Vou mergulhar na flor, sentindo o sabor Tá ficando, tá gostoso e é dessa que eu vou E tem mais sucesso, pego barbosa pra você Opa! Isso é pedida do prega pra você Balance no A, no B, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer Que é meu pé o prazer Meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando a lado a lado Vivo e forte com você Você que é minha, Deus é minha musa Minha louca, expiação Vem dançar comigo, vem Minha paixão Dança e balança e dança Eu estou com você e não te trago por ninguém Ai, 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 ai Dança e balança e dança Assim meu pé Estou com você e não te trago por ninguém Arrocha, muchacha Balance do mar do penance Balance com o bebê Você precisa conhecer Tem meu meu prazer Meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando, lado a lado Vivi forte com você Você é minha, Deus é minha, moça Minha louca, inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Balance, balance, dança Dança, meu bem, vem Eu estou com você E não te troco por ninguém Ei, 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 ei Dança e balance, dança Dança, meu bem, vem Eu estou com você E não te troco por ninguém Ei, 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 ei É pra você Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana Linda pra chuchu Não sei nada Quando eu vou na pior Ela tá na melhor Ela me dá tucu Roça de rua maluquice Lá de carentice Ela tem horror Roça da americana Não me fale dela Eu te peço por favor Tô gamado nela Lá de manacapuru Tô casado com ela Não tem de duração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Não tem de duração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem de duração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem de duração Vou fazer com ela Uma transação 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 Você dança a roupa louca, seu povo, sua dor, vestindo o meu Virando a tua roupa, que beijo só que você me deu Você dança a roupa louca, seu povo, sua dor, vestindo o meu Beijo na tua boca, que beijo só que você me deu Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Essa roupa é boa, essa roupa é louca e não pode parar Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Essa roupa é boa, essa roupa é louca e não pode parar Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Quando eu dançar Essa rumba é boa, essa rumba é louca e não pode ir Recordação total pra galera com o X Me dá um beijo, vem me amar Eu tô doidinho pra te agarrar O dor de gato em meu coração E sem amor, amor é paixão De gato, olhe comigo O teu amor corre perigo Você dançando já tá escrito Quero dançar um pouco contigo É na lampada que eu quero mostrar É na lampada que eu vou te provar É na lampada que eu vou te mostrar É com o pitulinho que eu vou enhanhar Arrocha pitulinho E aí E aí E aí E aí Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu benzinho, eu estou aflito Querem acabar o amor tão bonito Ontem alguém me levou Dizendo que eu tenho outro amor É verdade Não vale essa história Meu bem acredita Porque o nosso amor Ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pra o mundo ver E quem me rouba de você E quem me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pra o mundo ver Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu benzinho, eu estou aflito Querem acabar o amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor E quem me rouba de você 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 Essa inveja vamos superar E vamos amar pra o mundo ver E quem me rouba de você 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 Tá gostoso, mexe e mexe É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz também Mexe e mexe, tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz também Olha o jogo de cintura, mexendo com a basura A gente não quer mexer, mamãe Olha o jogo de cintura, mexendo com a basura A gente não quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no vale É pau nas coisas, é pau no louco Hoje aqui nesse forró, nós vamos por amor É pau na caixa, é pau no vale É pau nas coisas, é pau no louco Hoje aqui nesse forró, nós vamos por amor Quero dar o seu amor, vem cá Vem cá que eu te dou, amor Se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou, amor Se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou, amor Quero dar o seu amor, vem cá Vem cá que eu te dou Estou em namorado com a loura beleza Fico alucinado de tanta beleza Ai, 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 essa nega é linda Me deixa louco e me consome Pô, 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 pô Nossa loura linda e me deixa louco E me consome, pô, 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 pô Ai, Laurinha! Estou em namorado com a loura beleza Estou em namorado com a loura beleza Estou em namorado com a loura beleza Fico alucinado de tanta beleza Ai, 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 essa nega é linda Me deixa louco e me consome Pô, 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 pô Essa nega é linda e me deixa louco Me consome, pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Tchau intuitive Mãe xMO Nenhuma garrafa pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será se já me esqueceu Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Que você podia me deixar Foi um sangue tão bonit Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde eu saio Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você iria me deixar Me deixou sempre a sonhar Quero agora, por favor Quero agora, o teu corpo sem cessar Meu grande amor Diga pra mim aonde eu saio Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Se eu te amo Amor 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 Meu amor Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu liguei Estava fora de mim Mas como pode eu te esquecer? Mas como eu vou deixar você? Se eu te amo 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 Aonde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Você Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Estava forte e sonho quando ela apareceu Meus olhos que fascinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou de paz E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Sabendo a vez isso que a banda perde Apesar de curir as batatas da terra Apesar de curir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, bom Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Sim, bom Eita, sanfoneira rocha! Eita, sanfoneira! 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 Vai, vai! Tchau, tchau! Eita, sanfoneira! 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 A CIDADE NO BRASIL